fala galera do youtube tudo bem com vocês hoje mais um vídeo jogando among us e essa partida que já começaram apertando o botão né mas a partida quase agora e já apertaram o botão e não tá dando já quem ele quis ele falou gan vtnc mano vamos vender sorvete na praia tu grita aí eu empurro e não fala nada ai não a pessoa que apertou o botão eu empurro e tu grita volta no vermelho porquê o minha não porque eu vou botar no minha não é coronavírus Minha não não era o impostor Minha não não era o impostor Cala a boca Minha Minha não Cala a boca tu Sara Cala a boca Cala a boca O vídeo com o Margaro e postou o fã em Coca-Cola O vídeo com o Margaro e postou o fã em Coca-Cola E eu quero bater a meta de mil oitocentos e novecentos e novecentos e dores bilhões de likes Ok Moe 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 com o meu Hack Red Bull Let's go Let's go Let's go Let's go O nome da pessoa Quem? Onde? Leite saiu Onde? Ei, vamos fazer assim, eu vou você quem me mata quem me mata é gay Fala, meu Deus Ele é burro Falou assim Quem me mata é gay Eu virei gay Ele Eu virei gay 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 Vamos fazer assim Eu não sou o dono Se não ia aparecer aqui Expulsar Aqui só tem nick Não tem como Não, porque eu não sou o dono da sala Falou o lixo O outro botou Joga o papo na lixeira Joga o papo na lixeira, mamãe Eu quero o papo na lixeira Vitória Para os impostos Mamãe Diga O que que você quer? A mamãe tá morrendo se ouvir Por que eu tô de rosa? Eu não sou menina Eu sou menino Eu não quero ficar rosa Eu tô pedindo Rindo Coca-Cola 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 Viticomers Ah, Medi Baby, lady Inglês Salve Ai, mamãe Viticomers Saiu Rapazes 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 Vamos linear Rapazes Derrotas Rapazes 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 Somos craques na cara Somos craques na cara Somos craques na cara Da pessoa que morreu Provamos que Somos craques na cara da pessoa Cara a cara da pessoa Acabou rápido Tchau Travou Então gente eu acho que esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Eu venci a partida E tchau 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 Tchau